Durante as festividades de fim de ano, a Polícia Militar do 7º Batalhão recebeu várias denúncias de poluição sonora. O número foi considerado alto pelo batalhão aqui da Polícia Militar. E é sobre isso que eu converso agora com o capitão Tiago Brito. Tiago, conta pra nós quantas ocorrências ocorreram durante esse período de festividades. Realmente durante esse período de festividades, esse tipo de ocorrência aumenta muito por conta das pessoas que estão se confraternizando, encontrando amigos e isso é um período de férias. As pessoas tendem a exagerar um pouco nessa questão de som, geralmente automotivo, perto dos balneários, enfim, em áreas residenciais. A Polícia Militar vem fazendo esse trabalho, a princípio orienta o cidadão a abaixar o volume do som a um som razoável, que não atrapalhe o vizinho ou instituições que estejam próximas, tipo escolas, hospitais. Enfim, a polícia faz esse tipo de orientação. No entanto, se o cidadão continuar cometendo o ato interfracional, a gente aplica a multa previsível no CBT e conduz o cidadão pra delegacia se tiver outro tipo de desavença lá na hora da ocorrência. É preciso um pouco de bom senso, né? Porque na verdade a pessoa está comemorando, mas às vezes o vizinho não está. E a pessoa exagera no som e estende esse som em alto volume por várias horas, até a hora da madrugada, e infligindo até a lei do meio ambiente, que é um crime inafensável. Certo. E quais orientações que você passa para a população que está sendo prejudicada com esse tipo de poluição? A população pode contar aqui do Vale do Pindaré, pode contar com a Polícia Militar. É só ligar no 190, fazer a denúncia, que estaremos deslocando uma equipe até o local para verificar a situação. A população.